Quando ainda nós morávamos em Londrina e eu tinha meus 10, 11, 12 anos, mais ou menos nessa época, a minha família já vinha passar as férias aqui no Vale do Ribeira, na Ilha Cumprida. E eu conheci Registro, conheci a Ilha Cumprida, conheci Guape, conheci o bom Jesus de Guape já nessa época, com 74, 75, 76, 77. Antes de entrar na faculdade, eu e mais três amigos também fizemos uma viagem, daquelas viagens de estudante, viemos acampar por essa região. E foi uma viagem bacana naquela época, todo mundo de mochila nas costas e viajando. E nós, naquela viagem, perdemos uma conexão de ônibus e tivemos que dormir aqui em Registro. Chegamos aqui nessa praça onde era a antiga rodoviária de Registro, perguntamos, indicaram para nós um hotel, que é o Hotel Guanabara, ainda o prédio tem aqui, já não é mais hotel, mas ainda existe o prédio. Era um calor infernal naquela época já, nós em quatro, dormindo num pequeno quarto no hotel, era um calor infernal. Foi a primeira vez que eu dormi em Registro. Nunca imaginava que, dez anos depois, eu iria me mudar para a cidade e viver aqui como eu vivo há quase 25 anos já.